Olá pessoal, é muito gratificante a gente poder falar sobre o livro de Atos. Todos os 66 livros da Bíblia, cada parte tem um significado, mas na verdade o livro de Atos deu uma grande força na minha vida. Embora eu não consiga trabalhar como discípulos que estão no livro de Atos, mas quando eu leio o livro de Atos eu não consigo ficar quieto, parado. Eu li várias vezes o livro de Atos, a cada vez que eu leio eu não podia ficar parado, várias vezes eu quis sair correndo. Quando a gente vê Gênesis 1, versículo 1, versículo 2, está escrito, e a terra estava vazia, sem forma, e as trevas paravam sobre a face do abismo. Mas disse Deus, haja luz e houve luz. E a cada vez que a palavra, a terra aceitou a palavra, a terra mudou. A treva foi embora, e a terra deu fruto, e nasceu árvores, e as aves cantavam, e tinham animais. A terra mudou de uma forma muito formosa. E em João, capítulo 1, fala no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. em João 1, 1. Então, vamos pensar. A terra estava vazia, sem forma, e a treva pairava sobre a face do abismo. Eu não sei se foi por mil, milhares, milhões de anos que a terra estava sobre a treva. E a terra, por mais que ela se esforçasse, ela não tinha força para expulsar aquela escuridão. Mas o surpreendente é que quando a palavra de Deus entrou na terra, a Bíblia diz, haja luz e houve luz. Mas se a gente disser em outras palavras que haja luz, a gente pode traduzir de outra maneira, né? Deus mandou a treva embora, e a treva foi embora. É uma coisa incrível. Entrando a palavra de Deus, as trevas do nosso coração vão embora. Surge esperança, dá flores, dá frutos. Os animais, eles podem impopular de uma forma bonita e agradável. Se tornam um mundo agradável. O que eu sinto no meu coração através dessa palavra? Depois que Deus disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois Deus começou a falar para a terra. A terra estava vazia, sem forma, e as trevas pairavam sobre a face do abismo. Não é porque a terra se esforçou várias vezes que ela mandou embora a escuridão e ela pôde mudar. Independente do que a terra tenha feito, pelo seu esforço, ela não podia expulsar essas trevas ou podia tirar esse vazio. Em 1962, a palavra de Deus entrou no meu coração. Desde então, da época em que o pensamento, a escuridão arrastava meu coração, mudou para uma época em que a palavra começou a conduzir meu coração. Quando eu penso naquela época, realmente meu coração estava muito vazio. Eu jantava e à noite eu não podia ficar parada em casa. Então, sem motivo nenhum, eu sentia um vazio, eu tinha que ficar perambulando e nada dava esperança no meu coração. E, incessantemente, o coração de mentira, o coração de lascívia, o coração de cobiça, incessantemente saía de mim. Eu sou uma pessoa que acredita em Jesus. Eu não posso viver dessa forma. Eu não posso cometer pecado. Eu me esforçava muito. Mas eu não tinha força para vencer o pecado. Eu não tinha nenhuma força para expulsar esse vazio do meu coração. Mas um dia, a palavra de Deus começou a entrar no meu coração. Haja luz e houve luz. É algo incrível. A palavra de Deus começou a entrar no meu coração e começou a tomar lugar. Pensem bem. Nesse mundo, existe ouro, existe diamante, existe safira. Mas depois que Deus transformou essa terra, Ele não falou que o ouro fez isso ou aquilo. Ou a safira, ou o diamante, mudou assim, assim, assim. Mas, para essa terra, sem valor nenhum. Deus falou com essa terra. Por muito tempo, lendo a Bíblia, eu descobri que Deus, quando Ele falava da terra, Ele se dirigia a nós. Principalmente, está escrito Está escrito que que a terra, ela vai voltar para o pó. Não, que o ser humano vai voltar para o pó, né? O pó vai voltar para a terra e a vida vai voltar para Deus. Ou seja, essa carne vai voltar para o pó. E a alma vai voltar para Deus. E está escrito na Bíblia que é para a gente lembrar de Deus antes dessa morte. E essa terra representa o ser humano. O diamante, a safira, o ouro. Se você plantar isso na terra, se você plantar a semente nesses materiais, não vai matar a semente. Mas, e o incrível é, você coloca a semente na terra e ela frutifica. Por exemplo, todos vocês gostam de diamante, não é? Ai, tem pessoas que ficam muito felizes de ganharem um anel de diamante para o casamento. A gente gosta de diamante, de ouro. Mas imagina se a terra estivesse coberta de diamante e de ouro. Todos morreriam de fome. Então, mais do que o ouro, que o diamante, a terra é muito melhor. Ela dá flores, ela dá frutos. e esses frutos podem alegrar e felicitar o nosso coração. E as aves se juntam debaixo da árvore. É muito agradável isso. Independente de quem seja. A Bíblia fala que nós somos a terra. Mas, independente de quem seja, se a palavra de Deus entrar nos seus corações, independente de quem seja, você já não vai mais ser aquela pessoa antiga. A terra, antes de entrar a palavra de Deus, era vazia, sem forma e com trevas. E essa terra vazia, sem forma e com trevas, quando a palavra de Deus entrou nela, o vazio foi embora, a bagunça foi embora, as trevas foram embora, o vazio foi embora. Mas não acabou por aí. Agora, começou, a terra começou a brotar uma pequena semente. Como isso pode acontecer? Isso é possível pela palavra. Diz-se Deus, Diz-se Deus, Diz-se Deus, Dê cada espécie de árvore o seu fruto. Todas as condições. A gente, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que ter todas as condições para fazer isso. Mas a palavra de Deus, ela já tem todas as condições dentro dela, sem falta nada. Quando a palavra de Deus entra, como é que aquela terra pode dar essas flores tão lindas? Como é que essa terra pode dar esses frutos tão formosos? A manga, a maçã, a banana. Quando a gente vê, é cada fruta diferente, mas todas as frutas combinam com o nosso paladar. é incrível. Vocês, Deus fala na Bíblia que vocês são a terra. Hoje em dia, o coração de todas as pessoas está escuro. E para clarear o coração, as pessoas querem ganhar dinheiro, querem comprar um apartamento. eu nunca fui em um belo apartamento na Coreia, mas diz que um bom apartamento na Coreia custa uns 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares num apartamento. Mas se você comprar esse apartamento, dizem que a pessoa fica muito feliz. Eu viajo, pego o carro e volto para casa. e eu ligo para o apartamento. Ó, daqui a uma hora eu vou chegar em casa. Então, abre a janela do quarto e limpa o quarto. e transforma essa terra e transforma esse quarto para um quarto bem bom e a temperatura tem que ser 24 graus e preparo o meu jantar porque eu quero comer. Diz que esse bom apartamento faz tudo isso. E as pessoas se gabam por isso. desculpa eu falar isso, mas eu tenho uma esposa muito melhor que um robô. Porque o robô faz sem coração, mas a minha esposa prepara o meu jantar com todo o coração. Então, não adianta você ter um amor pelo robô, mas o amor pela esposa é algo muito importante. Então, ter um apartamento bom, ter um carro bom. Hoje em dia, a capacidade, a máquina do carro é muito bom. Então, os anciãos me compraram um carro muito bom, mas eu não sei nenhuma função do carro, eu só dirijo o carro. Um dia eu estava muito cansado e estava chovendo e eu estava bem assim cansado e eu estava correndo e de repente apareceu no painel do carro um cafezinho, a imagem de um café. O que é isso? Aí, depois apareceu uma letra do lado, parece que o senhor tem que descansar um pouco. Porque o carro percebeu que eu estava cansado ao dirigir. o carro tem essa função. Mas o carro, ele, mesmo tendo essa função, ele não pode sentir todas as coisas que eu sinto. Se der essa opção para o carro, o carro vai ficar muito cansado. Ó, carro, vamos para Pusano hoje. Aí o carro vai me perguntar, mas para que o senhor vai para Pusano? Ah, eu quero me encontrar com o meu amigo. Ah, ele é malvado, não encontra ele não. Não, eu tenho que me encontrar com ele. Não, não, não vou, não vou te levar para lá. imagina, então não posso ter um carro assim. Então, o carro, ele tem uma pequena função assim, boa, e ela, esse carro me ajuda. Deus, para poder dar flores e frutos, Deus, ele não falou para o ouro, para o diamante, para a esmeralda, para a safira, não deu essa função para essas pedras preciosas. Para o ser humano que não tem valor nenhum, ele deu esse poder. Então, quando essa terra começou a aceitar a palavra de Deus, ela começou a mudar. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, as trevas vão embora, e a luz começa a entrar, e a vida começa a dar flores e frutos, ela começa a mudar. Com certeza, a Bíblia está dividida em 66 livros, mas a cada vez que eu leio o livro de Atos, surge uma nova força em mim. Frequentemente, quando eu estou lendo o livro de Atos, eu não tenho como ficar lendo parado. eu tenho vontade de levantar e sair correndo e clamar sobre esse livro. Esses corações surgem de mim. Antigamente, antes de entrar o coração de Deus dentro de mim, antes de Deus tomar lugar no meu coração, meu coração, eu vivia uma vida vazia, bagunçada, e eu queria expulsar essa bagunça, esse vazio do meu coração. Meu coração estava muito escuro, mas eu não tinha força nenhuma para tirar isso do meu coração. No dia 7 de outubro de 1962, a palavra de Deus entrou no meu coração e através desse precioso sangue de Jesus Cristo, eu pude descobrir que Jesus Cristo lavou os meus pecados perfeitamente. Desde então, o que começou a acontecer na minha vida? Jesus entrou no meu coração e começou a conduzir a minha vida de uma forma incrível. não é que eu não tenho dificuldade. Naquele tempo, a economia da Coreia era muito ruim. Eu passei bastante fome e eu tive muitos momentos difíceis. Mas começou a surgir um coração dentro de mim que jamais havia tido. Estava muito frio, mas eu não tinha um aquecedor no meu quarto. E eu tinha que passar o inverno assim tremendo. Mas quando eu li a Bíblia, quando eu li o livro de Atos, então vinha uma nova força no meu coração. Essa vez, nesse canal do El Shaddai, eu estou gravando esse programa, esse programa, que muitas pessoas que estão escutando esse programa, que possam ter essa paz, a luz, a força que eu recebi. Eu desejo com que vocês também, eu acredito que vocês também vão receber tudo isso. Eu acho que essa minha palavra em si não tem poder, mas quando eu começar a falar sobre o Atos que Deus escreveu, esse livro de Atos vai dar uma nova força no seu coração. O começo do livro de Atos começa com o livro de Teófilo, que foi escrito para Teófilo. Com certeza, Teófilo era uma pessoa de cargo alto. Quem escreveu Lucas foi o Lucas. Depois que ele escreveu Lucas, ele escreveu Atos, ele está falando, escrevi primeiro livro Ó Teófilo. Então, tinham pessoas que trocavam a vida espiritual das pessoas, e naquele tempo os cristãos recebiam muita perseguição e eram mortos. E essas pessoas que trocavam a vida espiritual das pessoas, falou para o imperador de Roma e escreveu uma carta para os governadores. Essa pessoa que transformava a vida espiritual das pessoas era essa pessoa que escreveu essa carta. Então, eu li várias vezes na Bíblia sobre essas pessoas. E sobre eles está escrito o quê? Os cristãos, com certeza, eles sempre estavam perturbando a vida das pessoas. E eles foram mandados pelos gentios. e começando assim, foi revelado que foi mentira que Jesus Cristo estava perturbando a vida das pessoas. Então, ele falou como Jesus Cristo mudou a vida das pessoas, como Jesus Cristo conduziu a vida das pessoas. e assim, por causa dessas coisas, essa pessoa que escrevia sobre a mudança espiritual mandou carta para o imperador. e foi descoberto depois que essas cartas sumiam no meio do caminho. E os cristãos faziam o que? Porque era o imperador que julgava naquele tempo. então, eles propositalmente se tornavam incriminosos para testemunhar sobre Jesus Cristo diante do imperador. Porque qualquer pessoa que fosse que tem Jesus Cristo no seu coração, se essa pessoa aceitar Jesus Cristo no seu coração, Jesus Cristo vai habitar no seu coração. independente de quem seja, se Jesus Cristo entrar no seu coração, essa pessoa já não é mais a pessoa antiga. A maioria das pessoas seguiam a sua cobice e o seu desejo, mas no livro de Efésios está escrito que está escrito que nos quais andaste as outras horas segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quem é o príncipe da potestade do ar é o espírito mau. Por mais que a gente queira fazer uma boa obra, por mais que a gente queira viver sem se condenar, por mais que a gente queira viver sem cometer pecado, a gente continuamente cai no pecado, cai na mentira, continuamente a gente cai, porque é o príncipe da potestade do ar, o espírito mau que está nos arrastando. Então, esse espírito mau, esse príncipe da potestade do ar, ele está atuando sobre nós. A gente não quer cometer pecado, mas a gente só tem como cometer pecado. Então, por isso, nosso coração ficou sujo, nosso coração ficou escuro. Nós que éramos arrastados pelo espírito mau, o que aconteceu? O espírito de Deus entrou na nossa vida. para que Deus não pudesse entrar na nossa vida, Satanás nos contaminou com o pecado, mas Jesus Cristo, sem falta nenhuma para poder entrar em nós, sem faltar nada para Jesus Cristo poder trabalhar em nós, ele lavou o nosso pecado mais branco do que a neve. E por isso, Jesus Cristo habita no nosso coração. Ah, o nosso pecado foi perdoado, meu pecado foi lavado. Então, tem pessoas que ganham esse coração. E tem algo interessante, a maioria das pessoas pensam, ah, eu sou pecador, ah, eu minto, eu roubei, eu menti, eu sou pecador. Então, a maioria das pessoas, elas ficam com peso na consciência e assim elas acabam caindo no pecado. E com o coração escuro no pecado, quando ela está escura, quando ela está com vazio e nas trevas, assim como a terra recebendo a palavra ficou clara, Jesus Cristo, aquele sangue de Jesus Cristo, aquele sangue do Cordeiro de Deus, quando é proclamado aos nossos ouvidos que Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados, e quando a gente ganha essa fé, o nosso pecado foi lavado, ah, eu me tornei santo, eu fui lavado. No momento em que você acredita nessa verdade, o meu coração fica claro, e meu coração fica mais branco do que a neve, eu fico com o coração mais claro do que a neve. A palavra é a palavra de Deus que diz que nós fomos justificados e santificados, eu tinha o meu próprio pensamento, mas entrando a verdade de que o sangue de Jesus Cristo já lavou todos os meus pecados, destruiu aquele pensamento de que eu pensava que eu era pecador, ah, eu era pecador, mas Jesus Cristo lavou meu pecado, agora eu sou lavado, eu sou santo, essa fé entra no meu coração, desde então meu coração começa a ficar claro e limpo, um coração que eu nunca ganhei até agora, eu posso ganhar, esse é o trabalho que a Bíblia faz na nossa vida, então, sem faltar nada para que Jesus possa trabalhar no nosso coração, ele lavou o nosso pecado e ele nos aperfeiçoou, e se você ganhar essa palavra no seu coração, porque Jesus Cristo começa a trabalhar na sua vida, você somente pode ficar sábio, você somente pode ficar claro, você somente pode ganhar justiça, e com esse objetivo, Lucas escreveu o primeiro livro de Lucas, dizendo como Jesus Cristo lavou os nossos pecados, e depois o apóstolo Lucas, o discípulo Lucas, ele escreveu o livro de Atos, com o propósito de mostrar como Jesus trabalha na nossa vida, depois que recebemos ele no nosso coração, eu agradeço muito por isso, e na próxima vez nós nos encontramos de novo, muito obrigado.